Jogos em mídias digitais, pro Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games Tá rolando lá a semana individual, preço tá baratinho, ó, link aí na descrição Fala galera, Radz aqui, cá estou eu com mais um vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Monster Hunter World E hoje nós iremos falar sobre as armaduras do jogo Mais especificamente, dois conjuntos aí de armaduras que são muito bons para você que tá começando o jogo aí Que dá pra você ir do começo mais ou menos até a metade do jogo E quando eu falo metade, é até o fim mais ou menos ali da quest principal Dá pra você fazer a missão principal toda com essas armaduras Eu não quero dar muitos spoilers aqui sobre o jogo Mas o fato é que quando você termina a quest principal, ainda há muita coisa a se fazer no jogo Muitas coisas novas são adicionadas, se você não conhece muito sobre o Monster Hunter E essas armaduras acabam se tornando defasadas depois Então essas armaduras aqui, elas são boas assim, mais ou menos até você terminar ali a quest principal, ok? Lembrando que esse conjunto de armadura aqui foi o que me ajudou a poder passar do jogo Então estou passando a minha experiência para vocês Você pode ter uma opinião, obviamente, diferente da minha questão armadura Então eu vou inclusive explicar um pouco como funcionam as armaduras aqui, os status das armaduras Para assim, se você não concordar com alguma coisa ou outra aqui do vídeo Você poder montar o seu próprio conjunto Outra coisa é que eu não vou falar das armas aqui, ok? Arma é uma coisa muito pessoal, eu não tenho como falar qual a melhor arma aqui Fora que existem vários subtipos de armas de cada tipo de arma, né? Então fica meio complicado Se eu for fazer algum vídeo de arma, eu vou fazer de arma por arma especificamente, ok? Então antes de eu começar o vídeo, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo Se você não é inscrito, chegou agora aqui no canal Se inscreve aí também para acompanhar mais conteúdo Jogos e Monster Hunter, etc, ok? Me sigam aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, está tudo aí na descrição para vocês E vamos começar com o vídeo das armaduras de Monster Hunter World Então essa aqui que vocês estão vendo é a armadura que a gente vai montar O primeiro conjunto de armadura, nós vamos falar de dois conjuntos Esse conjunto aqui é o mais fácil de você conseguir inicialmente, não tem quase nenhum mistério E o conjunto é o peitoral da armadura óssea Você consegue isso pegando aqueles ossos que você acha no chão durante uma expedição O elmo de Vespódia é matando aqueles pequenos Vespódias, né? Aqueles insetos pequenos, bem rapidinho de se farmar Que a Estodante também é um pequeno monstro, é um monstro pequeno Fácil de matar, você acha aí de uma forma bem tranquila de conseguir O cinturão é o cinturão do Jagras, né? O Jagras é o primeiro monstro que você enfrenta no jogo Então basta você farmar nele se você não tiver Provavelmente você já vai ter os itens para formar isso aqui E as botas, né? São as grevas de Liga Leve E você consegue os materiais para essa Liga Leve e não é matando nenhum monstro É apenas coletando ali aqueles minérios que você vê pelo mapa Por isso que eu recomendo você sempre catar os minérios do mapa, né? É bem interessante E por que a gente está com essas armaduras aqui, né? Com a bota da Liga Leve, com o cinturão do Jagras Com o elmo de Vespódia Com a luva do Castodante E com uma armadura óssea O fato é que cada armadura, ela possui uma habilidade, né? Vocês devem estar vendo ali Ela tem a raridade, que é o nível de raridade do monstro, né? No caso, essas armaduras são raridade 1 É bem fácil de se conseguir E ali a gente tem a habilidade Cada armadura apresenta uma habilidade diferente E níveis de habilidade O que seria níveis dessas habilidades Mais ou menos, por exemplo Essa armadura aqui, ela tem reforço de ataque Se eu tiver outra armadura também com reforço de ataque Ela vai para o nível 2 Se eu tiver 3 peças de armadura com reforço de ataque Ela vai para o nível 3 Ou seja, quando você acumula habilidades O nível aumenta Então a gente forma uma armadura boa a partir disso, né? Ou a partir de simplesmente habilidades que são boas já Então essa aqui é o conjunto de habilidades juntando de toda a nossa armadura A gente tem o reforço de ataque Que te dá mais 3 de ataque Você pode inclusive, se quiser, substituir isso aqui Por algum peitoral que te dê um bônus melhor Esse bônus de ataque é mediano, assim, inicialmente Esse atordoante aqui é do meu amuleto Você tem amuletos também, que tem efeitos Que eu vou explicar mais pra frente Só que esse amuleto que eu estou usando dá a chance de atordoar o monstro em mais 10% A gente tem aqui o fortificar Que é do cinturão dos jagras, né? O efeito do cinturão dos jagras Que é um dos melhores efeitos, assim Até o final do jogo ele é um efeito muito bom Que ele aumenta seu ataque e defesa Sempre que você cair na batalha E ele acumula até duas vezes Ou seja, se você caiu na batalha aí Duas vezes ele vai acumular o efeito Ou seja, caiu uma vez ele vai te dar 10% de ataque E 15% de defesa Caiu na segunda, você vai ter 20% de ataque a mais E 30% a mais de defesa Então ele é muito bom aí Principalmente se você está passando dificuldade e morrendo pros monstros, né? Antes de você morrer, você ficava com raiva Agora você não fica com tanta raiva Porque você volta mais bufado pra batalha A gente tem a bainha rápida Que acelera aí o embainhamento da arma, né? Quando você pega a arma Ele vai pegar de uma forma bem mais rápida Tem a afiação rápida Que remove um ciclo do processo de afiação Quando você vai afiar a sua arma Ele passa a espada na arma 4 vezes por padrão, né? Isso leva um tempo Isso aí diminui em um nível Ou seja, você vai passar 3 vezes E você vai afiar a sua arma bem mais rápida, né? Se você não sabe que a afiação É aquele itemzinho ali em cima E quando essa afiação cai O dano da sua arma piora e muito Chega a hora que você não consegue nem atacar mais o monstro E deslizada de afinidade É que toda vez que você sair correndo E deslizar alguma ribanceira aí Alguma descida Vai aumentar 30% de afinidade por um período de tempo O que seria esse 30% de afinidade? É 30% de dano crítico com a sua arma, basicamente Sua arma tem uma afinidade alta Você vai ter um dano crítico mais alto Então esse daí é o conjunto De primeiro set aqui, né? Ele tem esses conjuntos aqui Que é interessante e vai te ajudar muito, né? Principalmente esse fortificar aqui Isso aqui é bem inicial É uma armadura que você consegue bem de início de jogo E a próxima armadura que eu vou falar aqui Você consegue um pouco mais avançada do jogo Mas também não é tão avançado assim Mas vamos lá Ok, essa aqui é o nosso segundo set de armadura E o que mudou aqui basicamente? Basicamente mudou só o elmo, o peitoral e a cinta ali Por quê? O que a gente consegue de fácil aqui é a luva Agora em vez de a gente usar a armadura óssea A gente vai usar os braços ósseos, né? A gente vai usar, continuar usando a bota de liga leve E o que mais difícil de se conseguir É esse aqui, né? Porque você tem que matar o Diablos Lá no segundo mapa que você desbloqueia Só que ele é um monstro bem forte de se matar Então talvez você não consiga logo de início Talvez com ajuda ou ajudando alguém Você possa conseguir dropar esses itens, ok? Mas eu não garanto muito E a gente vai usar aqui o elmo O peitoral e o cinturão do Diablos E por quê? Nós vamos ver aqui agora As habilidades equipadas, né? Primeiro o conjunto do Diablos Se você tiver três conjuntos equipados Ele te dá esse efeito aqui de espancador Fora que a defesa do Certo do Diablos É uma das melhores defesas Se não a melhor defesa Das armaduras básicas Assim que você consegue De começo de jogo Então você conseguindo aí Três peças Você desbloqueia o espancador Que com menos afiação da arma Com menos gume Mas o ataque aumenta Ou seja, conforme você bate A afiação vai diminuindo da sua arma E o seu dano vai aumentando E também ela reforça ataques Assim próximos de armas De longa distância Aumentando a chance de atordoar Se você usa uma arma de longa distância Esse set aí vai te ajudar bastante também O segundo aqui É o atordoante O atordoante Ele está agora no nível 3, né? Porque eu estou usando O amuleto Que dá 10% Estou usando O peitoral E a luva Juntando esses três aí Como eles têm o mesmo efeito Vai aumentar pro nível 3 A gente vai ter 30% de chance De atordoar um monstro O que é bem alto E bem interessante pra você Você a todo momento aí Vai estar praticamente 30% de chance alta De atordoar Os monstros O saque crítico aqui Que quando você Embainha a sua arma E começa a atacar o monstro Ele te dá 30% aí De acerto crítico a mais Ou seja Você já tirou a arma Batendo no monstro Você ganha 30% de acerto crítico Maratonista Que reduz o consumo de vigor aí Em 15% É uma habilidade mediana E a afiação rápida, né? Que ainda remove Um ciclo do processo de afiação Se você precisar afiar mais rápido É a afiação rápida, né? O segredo aqui é você usar o amuleto Que em questão É um amuleto de atordoamento Se eu não me engano O nome dele E você usa esse amuleto E assim Com o peitoral Com a lua E com o amuleto Você tem 30% de atordoamento E o conjunto aí, né? Do poder do diablos Que quando menos você tem afiação Mais ataque Você vai ter, ok? Então esse daí São os dois Conjuntos de armaduras aí De início Até mais ou menos O fim Da quest principal Do game Agora vamos falar rapidinho Aqui, né? Dos amuletos Para vocês Os amuletos Que são mais ou menos Assim, interessantes Cada amuleto Tem um efeito diferente Vale a pena você parar Para ler, né? Os efeitos Mas os amuletos Em questões aqui São dois amuletos Interessantes Que esse aqui é o amuleto De nocaute Que eu estou usando Que ele vai dar 10% do poder de atordoamento Isso vai combar ali Com a armadura E você vai ter 30%, né? E também Temos aqui O amuleto de glutão Que ele é muito bom Por quê? Porque ele aumenta A velocidade do uso de itens Ou seja Você vai usar uma poção Mais rápido, por exemplo Isso pode salvar sua vida Muitas vezes, né? Vários momentos Eu Pela lerdeza do seu personagem Usar a poção Eu me ferrei E eu acabava tomando Mais dano do que curando, né? Fora isso aqui A gente tem vários outros tipos De amuletos Que aumenta a vida Aumenta a defesa Aumenta o ataque E aí Vai de acordo Com o seu estilo de jogo, né? Basicamente Esses dois amuletos aí Esse conjunto de armaduras Foi o que mais funcionou Para mim, ok? Então Esse daí É o vídeo Da melhor armadura aí De início de jogo Das melhores armaduras De início de jogo, né? Qualquer coisa Qualquer build aí Que vocês tenham Qualquer combo De armaduras aí Iniciais que você montou E achou interessante também Principalmente aí Para builds de longo alcance, né? Porque Essa build minha aqui Que eu usei, né? É de ataque perto Usando aqui A Charger Blade Mas Eu acho que é válido ainda Para longo alcance Mas qualquer coisa Deixa aqui nos comentários Um conjunto de equipamentos Bom que eu posso fazer Mais vídeos aqui De armaduras Para vocês, ok? Em breve eu vou fazer Das armaduras aí Mais fortes De elo alto Porque eu estou chegando Agora no alto ranking, né? E bem Esse daí o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Aqui embaixo Se inscreve aí Não esquece aí De comentar Quais vídeos aí O que você quer ver De Monster Hunter Aqui no canal Pode deixar Que eu vou trazer Para vocês, ok? Então Eu fico por aqui Grande abraço a todos É nóis Até o próximo vídeo E tchau